Lobão que tá na voz Só pra quem gosta de maconha no baile Hoje eu tô usado Peraí, essa já foi Legaliza já, legaliza já, legaliza já Eu tô com boldo na minha palma Uma velha eu vou bolar Legaliza já, legaliza já Eu tô com boldo na minha palma Uma velha eu vou bolar Pra ficar gostoso, pra ficar suave Legaliza logo o verde pra nós ficar de viagem Tem também aquelas mina, fica louca quando fuma Dá dois tapos pra no beck e já vem jogando a bunda Dá dois tapos pra no beck e já vem jogando a bunda Por isso que eu digo, o baile perdeu a vergonha Por isso que eu digo, o baile perdeu a vergonha Geral já se juntou pra legalizar da maconha Geral já se juntou pra legalizar a maconha Legaliza já, legaliza já Eu tô com boldo na minha palma Uma velha eu vou bolar Legaliza já, legaliza já Eu tô com boldo na minha palma Uma velha eu vou bolar Lobão que tá na voz Só pra quem gosta de maconha no baile Legaliza já, legaliza já, legaliza já Eu tô com boldo na minha palma Uma velha eu vou bolar Legaliza já, legaliza já Eu tô com boldo na minha palma Uma velha eu vou bolar Pra ficar gostoso Pra ficar suave Legaliza logo o verde pra nós ficar de viagem Tem também aquelas mina Fica louca quando fuma Dá dois tapos pra no beck e já vem jogando a bunda Dá dois tapos pra no beck e já vem jogando a bunda Por isso que eu digo O baile perdeu a vergonha Por isso que eu digo O baile perdeu a vergonha Geral já se juntou pra legalizar da maconha Geral já se juntou pra legalizar a maconha Legaliza já, legaliza já Eu tô com boldo na minha palma Uma velha eu vou bolar Legaliza já, legaliza já Eu tô com boldo na minha palma Uma velha eu vou bolar Lobão que tá na voz Só pra quem gosta de maconha no baile Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí